Nessa época do ano, muita gente começa já a colocar os animais no coxo para a terminação. Isso pode demorar desde a entrada no confinamento até a fase final, pronto para abate, cerca de 100 dias. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Muita gente adota esse princípio. E tem muitos desafios, muitos problemas de adaptação, enfim, que são verificados nessa época de período de engorda. Eu estou aqui com o médico veterinário Giovanni Pastri, da Virbac, que é uma empresa parceira nossa. Tudo bem, Giovanni? Bom dia, bom dia, Zaidan. Tudo bom? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Quais são esses principais problemas que acontecem nessa fase? Então, os principais problemas, eles acontecem mais no início do confinamento, na verdade, na entrada do confinamento, que a gente tem muito problema voltado à questão de adaptação dos animais, né? Pelo fato dos animais estarem em outro ambiente, acabam sendo colocados no confinamento, isso aí acaba gerando um pouco de estresse nesses animais e isso aí acaba impactando negativamente no consumo de alimento. E aí a gente tem outros problemas também relacionados com pneumonia, com problema de clostridioses, botulismo. Muitas vezes tem confinamentos aí que a gente vê problema de casco, problema de adaptação à nova dieta, né? Então isso aí tudo é importante, o pecuarista está ciente da existência desses problemas justamente para trabalhar em alguma maneira para estar evitando que isso impacte negativamente no ganho de peso do animal que vai estar aí nesse período de confinamento. É, o animal que é alimentado a pasto chega para comer ração, isso aí não deve ser fácil para o organismo dele. É, tem algumas raças que acabam se adaptando mais fácil, mas a grande maioria dos animais, eles têm essa dificuldade de se adaptar não só pela alimentação, mas também pelo próprio ambiente que o animal vai estar sendo vinculado, né? Então o animal estava solto no pasto, daqui a pouco o animal se sente preso. Então isso acaba gerando um determinado estresse e esse estresse vai afetar o consumo de alimentos e, consequentemente, o ganho de peso do animal. Essa mudança de sistema de criação, pasto, solto, fechado, confinamento, convívio com animais muito próximos, alguns animais são dominantes, isso causa o estresse e esse estresse pode levar a doenças? É, na verdade ele leva a doenças, principalmente doenças respiratórias, né? Que acabam impactando negativamente no ganho de peso dos animais. Tem algumas fazendas aí que a gente vê até ocorrência de mortes nesses confinamentos, né? Principalmente no período inicial, né? Então isso aí com certeza reflete negativamente no lucro desse confinamento, desse sistema. Que outros problemas você apontaria, Giovanni? É, esses aí são os principais, né? E aí a gente tem casos mais isolados, né? Tem algumas fazendas com problema de sodomia, quando a gente tem muito macho, que é um macho trepando em outro macho, né? Que às vezes acaba gerando problema, impacto em questão de lesões no próprio organismo do animal. Às vezes alguns animais acabam não sendo viáveis mais até mesmo para comercialização. A gente tem problema de casco, que impacta bastante, né? Mas o mais importante que a gente vê é o quê? É a gente preparar o animal para a entrada do confinamento. Como ele vem de diferentes origens e reúne-se aí no momento, num determinado momento e é colocado na baia, lá num lote para confinar, a gente tem que garantir que esse animal tenha uma boa adaptação nesse confinamento para ganhar um bom ganho, ter um bom ganho de peso e conseguir um lucro, conseguir gerar um lucro para esse pecuarista que está investindo nele, né? Vamos lembrar que o Giovanni Pastri é médico veterinário e gerente técnico da Virbac, que é uma empresa parceira nossa, a Virbac, que entrou faz pouco tempo na nossa grade de programação, com um produto, um sal mineral injetável. De que maneira ou como que é indicado esse produto para a entrada no confinamento? Então, o fosfosal, na verdade, ele é um mineral injetável, né? É um multimineral injetável, ele tem alguns componentes. O principal componente dele é o fósforo. Então, a entrada desse animal, quando ele entra no confinamento, geralmente ele não se alimenta bem no início. E isso, tanto pensando em silage, volumoso, quanto grãos e até mesmo a mistura mineral via oral que é oferecida. Então, a gente tem esse animal, ele demora um determinado tempo até ele regularizar o consumo de alimentos. O que o fosfosal vai fazer? Como a gente vai fazer em todos os animais de forma injetável, a gente vai estimular esses animais a estarem buscando alimento. O fósforo é um dos principais minerais que colaboram, que estimulam o metabolismo do animal. Então, o animal vai ter um metabolismo mais acelerado, consequentemente ele vai estar ingerindo mais alimento. Então, vai facilitar esse momento de adaptação na entrada do confinamento. Que um dos principais problemas que a gente tem é o quê? O pecuarista vai lá, adquire os animais, coloca esses animais no confinamento e alguns animais, 10, 15% dos animais, não ingerem a quantidade de alimento e isso faz com que o animal venha regredindo. Em vez de ganhar peso, ele vai perdendo peso. Tem alguns casos que até o pecuarista tem que retirar esse animal do confinamento e botar de volta no pasto, porque ele não se adapta. E aí que entra o fosfosal, para estimular esse animal a comer mais na entrada do confinamento. Então, a gente consegue deixar o animal mais tranquilo, com o metabolismo mais acelerado, ele vai ingerir mais alimento e vai retornar mais dinheiro para o pecuarista na questão de ganho de peso. Eu vou pedir, Paulo, se for possível, coloca um pouquinho das imagens aí, porque o aplicador é o mesmo da vacina? Sim, a gente utiliza uma pistola tradicional, tem vários tipos de aplicadores. Tem pistola já de fluxo contínuo, tem pistola normal, que utiliza na vacina, tanto de aftose, de clostridiose. Só é importante também, assim como qualquer aplicação que a gente for fazer, a gente procurar fazer uma desinfecção, ter umas boas práticas, higiene boa na hora da aplicação, para a gente também evitar problemas, assim como qualquer outra aplicação de medicamento que a gente fosse fazer nos animais. E quantas vezes precisa fazer a aplicação? Nós falamos em 100 dias de confinamento. Exatamente. Nesse período de 100 dias, aplica uma vez? Na verdade, o seguinte, o importante é o quê? A gente aplicar no início, que é o momento que ele está fazendo o manejo. Tem algumas fazendas que já estão utilizando a cada 30 dias. Ele acaba reorganizando esses animais, muitas vezes, no confinamento, ou fazendo algum outro manejo, e vai passar pelo breque. Esses animais já aproveitam e fazem também mais uma aplicação de 10 ml de fosfosal. Mas o importante é o quê? A gente se preparar nessa adaptação do animal. Então, o fosfosal vai auxiliar nessa adaptação. E a gente teve alguns resultados, até de fazendas, que estavam com mais de 10% de animais rejeitando o coxo. Então, chegava lá 100 animais para confinar, 10 não comiam bem. Com a utilização do fosfosal, a gente conseguiu reduzir isso para menos de 2%. Então, isso aí reflete positivamente na rentabilidade da atividade. Giovanni, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.